para estar mostrando um problema que eu considero muito comum na rotina aí do pessoal aí o que que seria seria a criação de contas né de logo no seu sistema operacional né para cada uma pessoa sem entrar né isso é comum interessante cada um tem acesso ao seu sistema independente do outro só que tem um problema quando eu esqueço a minha senha e aí o outro será que vai deixar eu utilizar o seu sistema claro que não se cada um criou a sua conta né obviamente é para cada um ter acesso ao seu sistema eu não sei esse computador é o seguinte esse computador é meu tá eu pedi para alguém criar essa senha propositalmente para estar fazendo esse vídeo é claro que não vou fazer esse computador de clientes eu acho antiético primeiro eu não tenho acesso não sei a senha não sei te garanto que eu não sei então tá aí então criei quatro contas distintas com nomes notícia para estar fazendo esse vídeo como eu falei eu não poderia fazer isso com o computador de um cliente né ele tá fazendo esse vídeo aqui está mas eu não acho ético e enfim então tá aqui a primeira coisa tem um programinha que eu acho bacana que é o ESR 3.0 né o que que você vai fazer? você vai ter que reiniciar a máquina né você vem aqui no botão no caso desligar né não é travadinho aqui aí aí você vem aqui em reiniciar a máquina correto? então tá a máquina vai ter todo esse processo de reiniciar né como se fosse um processo de formatação você vai ter que utilizar a tecla DEL você pressiona mesmo né a maioria dos desktops é a tecla DEL correto? então aqui você tem acesso ao BIOS né BIOS é onde você faz as configurações de hardware do seu computador né então é um... é uma memória né ela já vem configurada... pré-configurada de fábrica né então aqui você faz as alterações de hardware então pra nós aqui nós temos o Main, Advanced, Power e Boot então nós temos essa opção de Boot então você vem aqui em Boot de vez Priority né você tem aqui né aqui já até tá certo? o que acontece? no caso no seu teclado você tem ao lado da tecla numérica você tem a tecla de menos e de mais então pra você selecionar né colocar obviamente o seu drive de CD, DVD como primeiro você seleciona aqui aqui nós temos então né HL, DTSL, DVD RAM então aqui é o drive de CD e o segundo aqui Samsung né tô fazendo propaganda da marca mas enfim né é o seu HD correto? você com os CDs em mãos, os DVDs em mãos aqui no caso é um CD né então se você tiver um drive que ele lê somente CD com esse programa você consegue gravá-lo numa mídia de CD e lê-lo e lê né caso for um DVD você não consegue você precisaria ter um gravador DVD né esse computador tá aberto porque eu trabalho com manutenção em micro-computadores correto? então tá aqui então feito isso né você vem na tecla F10 você pressiona vai te aparecer essa mensagem aqui save configuration chances and exit low né salvar as configurações e sair agora sim correto? você aperta um enter dá um enter né e o sistema vai buscar né usar sua placa vai buscar o boot pelo seu DVD como eu acabei de mencionar então vai aparecer essa mensagem aqui pressione para começar de um CD DVD e aí é aquele processo todinho de leitura correto? o Windows vai carregar os arquivos né que ele está buscando né na sua mídia o software para nós carregamos eles e trabalhamos com a remoção da senha correto? aqui você pode usar esse programa para uma finalidade legal de repente o seu amigo um colega seu de trabalho ou até uma pessoa da família esqueceu a senha você utiliza esse programa porque? para estar ajudando como você também pode estar usando para fazer maldade né como tudo é feito dos dois lados né aí cabe a você decidir o que você quer então aqui eu estou ensinando a fazer um lado legal entendeu? então uma pessoa de repente tem os arquivos deles no computador né tem uma porrada de arquivos lá para você salvar e aí você pode ajudar essa pessoa e aqui você é o seguinte já foi feita a leitura da mídia né então você tem aqui essa interface né como você pode observar é toda em inglês né então está aqui aqui essa parte aqui sempre aparece né quer aceitar ou não aceitar obviamente você vai aceitar correto? então você vem aqui com o seu mouse e dá um clique aqui né a linguagem ela é mais fácil para você em inglês né e você dá um ok correto? então está aqui você dá um um nest né aqui você também dá um nest né aqui você pode pôr a seleção automática e nest e aqui ele vai buscar né aquelas quatro contas que foram criadas correto? aí você pode tanto descobrir a quebrar a senha ou você pode revolver correto? então aqui ele está fazendo o carregamento né e aqui você pode perceber que temos aqui uma, duas, três, são quatro contas correto? aqui ó aqui ó aqui no caso né nós já temos até uma aqui ó entendeu? essa conta aqui ó entendeu? aqui ó você dá um nest correto? aqui a senha aqui ó essa é a senha entendeu? e o nome da pessoa o que você pode fazer? apagar essa senha você vem aqui e aplica está perguntando se você quer salvar? não né? ó certo? aqui você vem você quebra essa outra senha certo? você clica em cima da conta você vem aqui nest e aqui você faz uma coisa apaga essa senha aplica aqui pede para você salvar né? né? então não quero salvar não e aplica certo? então aqui você volta aqui ó né? espera um pouquinho que dá uma travada né? ó lá certo? aqui eu quebrei no caso duas senhas correto? entendeu? o sistema vai dar uma travadinha né? porque o computadorzinho já meio meio cansado né? aqui é o seguinte você pode retirar o seu cd do drive né? ou você espera ou você espera ele vai pedir para você fazer novamente a apertar para começar no cd como eu não vou começar no cd novamente né? que eu só estou ilustrando aqui você deixa aí agora vai carregar o segundo boot que é o hd correto? como você pode observar é o sistema operacional Windows né? xp então tá aí então vamos ver se funcionou então eu quebrei são duas contas que eu quebrei né? dois nomes fictícios que eu criei aqui né? já vou te mostrar qual foi que eu quebrei correto? eu procuro fazer sempre vídeo aula utilizando uma máquina fotográfica né? quando possível eu utilizo programas de captura de tela mas contonal eu gosto de fazer assim porque fica uma coisa mais real entendeu? então tá aqui eu quebrei essa senha aqui entendeu? tá aqui correto? então eu vou clicar em cima da conta como você pode observar entendeu? eu já acessei a conta correto? então tá aí entendeu? eu vou esconder esse rosto correto? então tá aí então eu acessei o sistema profissional como você viu funcionou entendeu? então tá aí pessoal fica essa dica aí então utiliza para o bem né? e... faça coisa bacana que eu sei que você vai ter um retorno bacana valeu? ó... meu canal é Apolo 50891 né? Paulinho Cruz lá eu tenho bastantes vídeos né? de coisas bacanas que eu possa aí estar auxiliando as pessoas né? e sempre eu faço para ajudar valeu pessoal? e tem uma página no Facebook que é Manutenção Speedwork né? Limeira São Paulo lá tem bastante bastante coisas legais também valeu? que eu sempre estou compartilhando estou buscando correto? então um abraço e... até mais! tchau 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 tchau